Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Aí bebê, cê sabe quem cê quer do dialeto Não adianta, tenta que hoje é 3 a 0 Cê sabe que hoje é aqui na tua cara Aí amigo, sabe que a rima é muito rara Sabe por que é que eu tô tranquilão Te ganho hoje aqui no tanque, mano, e aparece no postão Aí, cê sabe que tanto pede pra mim Amigo, você consegue ser feio que Ibrahim É isso que eu nunca entendo, tô dizendo Aí amigo, sabe que eu chego desenvolvendo É isso que cê não sabe fazer, não proceder Você nunca teve a essência de R.A.P É isso, cê não tem essa essência Por isso que no seu pistole, mano, cê só mostra incompetência É isso que cê é, um MC incompetente Por isso que no mic cê não faz verso fluente Tá vendo como que você é um MC frustrado Você nunca manda no seu verso improvisado Sabe por que, neguinho, sabe que eu te abacalho Deixa de ser MC e tenta outro trabalho É isso que cê merece fazer, não proceder Meu mano, cê sabe que esse aqui é meu lazer Sabe por que cê não divulgou logo o R.A.P Você tá por modinha, mano, cê só tá por B.A.P Ai, eu sou aqui só para chegar, eu vou chegar na rima vando aqui só pra analisar Ai, meu freestyle é ártico, vou te ganhar a terceira vez e peço música no Fantástico Pego a visão, meu mano, aqui nessa visão, eu faço meu freestyle aqui com exclamação Fofoi, na moral, eu faço minha rima, mergulho doido, eu vou fazer minha disciplina Ai, tu é mais feio que no sol, mergulho doido, maluco, eu vou largar até o meu mão Ai, então eu me cheio na moral que nessa praça, você é um moçom porque você é sem graça Ai, eu mando no free, bagulho doido, mano, vai fazer a dupla lá, como eu dizia O doutor, você tá na rima, eu sou professor, ai, vou falar que nem caminante o pau Tranquilo Mas fui, obrigado, mas 45 segundos MCNN Eu olhei pra tua sandália, eu sou animal, eu olhei pra tua sandália, amigo, dá pra ver que tá brilho total Aê, seu pé é preto e a sandália é branca, bagulho doido, que minha rima aqui é franca Aê, na moral, eu já falei que tu é moçom, tá de Miami, hit, mas você só tem fogo na bunda Então dá suave, amigo, eu vou chegar, bagulho doido, sabe que agora eu vou analisar Cê fura o nariz, na moral, eu vou chegar nesse cristal e mando uma aparência de lescal Esse é o lescal, então não fode, tá ligado, bagulho doido, que eu prefiro muito, mas o fode O ritmo é quente, e eu sou fluente, cê quer rima pra cheiro aqui na moral Aê, na rima sabe que eu vou gostar A rapaziada na moral não se iluda, porra, não entendi a ideia que é a pretéia que te ajuda Aê, mas tá suave que eu vou te passar, tá vendo que na rima eu vou informar Eu vou informar aqui, tranquilão, só que no freestyle, amigo, sabe que você é merda, não faço informação Tira aí, tudo isso, ele sai, olha aquela luta que tá atrás dele, é uma vez Você gosta desse episódio aqui no post, amigo, você é LGBT, é isso que você é, acompanhar uma mulher Aí, amigo, sabe que você tá em sua fé, sabe por que deixar eu te falar Não fala de fantástico, não é, você nunca vai chegar É isso que cê nunca vai chegar aqui no fantástico, por isso que eu falo que seu verso aqui é de plástico Sabendo como é que eu chego aqui desenvolvendo, aí, amigo, sabe que eu chego aqui, tô prevendo Não adianta, mano, que você não vai ganhar, não adianta, mano, que você só vai tentar Sabe por que cê tá de sacanagem, cê nunca vai me ganhar, amigo, mano, cê sempre fica no fase Cê nunca vai ser completo, é que é que é o dia lento, é que é completo, é que é completo, falo pesado da sua mente Por isso que eu falo, seu sistema tá ausente, sabe por que que eu chego, faço a rima improvisada Cê é tão merda, quando nasceu em dergogeração passada Representa, faz uma batalha dessa noite, eu quero a sinceridade de vocês Sabe quem gostou mais da rima do MC Jedi Perulho, quem gostou da rima do cristal e do MC melhor MC Belém Perulho, MC Jedi E vai classificado E vai classificado